Toda a história de Jesus, contada aqui em poucos instantes, desde o nascimento, o momento em que Jesus, menino ainda, estava aqui com os doutores, perdido que fora no templo, esquecido pelos seus pais. Observamos depois o batismo de Jesus, vimos os milagres, a ressurreição da filha de Jairo, vimos também a cura da mulher com o fluxo de sangue, a celebração da ceia e o martírio, até a sua ressurreição. Páscoa é isso, Páscoa é a ressurreição. Mas para que Cristo ressuscitasse, era necessário que Ele tivesse morrido, entregado a sua vida. E hoje nós concluiremos, na série de mensagens, as sete últimas palavras de Cristo na cruz. Passamos já pelas seis, vocês se lembram? A palavra de perdão, quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, roda ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vimos a palavra de salvação, daquele malveitor que estava crucificado ao seu lado, e que arrepende-se, e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vimos também, aquela palavra de amor, de cuidado, de Jesus, para com sua mãe, para com o discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Vimos a palavra, a mais linda frase, a frase de substituição, a frase quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? naquele momento, todo o nosso pecado sendo colocado sobre Cristo, e a sua justiça sendo imputada a todo aquele que crê. Ah, nos deparamos depois, com aquela frase, a frase em que Jesus Cristo expressa, não somente a possibilidade que nós temos de servi-lo, como também a sua humanidade e a sua divindade, quando ele diz, tenho sede. Aquele guarda que sofre essa necessidade, dando-lhe uma esponja independente de nada. Vimos ali o homem e Jesus sofrendo cada uma daquelas dores, mas vimos o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Messias, cumprindo todas as escrituras. Domingo passado, nós nos deparamos com a penúltima palavra. Quando Jesus bradou, está consumado. Não somente um ato sendo consumado, mas toda a obra de salvação sendo concluída, naquele momento, quando ele diz, está consumado. Todos os nossos pecados, a cédula que havia contra nós, sendo rasgada. Todo aquele que nele crê, não merece, mas tem vida eterna. Hoje eu te convido para a sétima. Sétima e última frase de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o Evangelho de Lucas. Abra lá em Lucas, capítulo de número 20 e 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 20 e 3. Vamos ler dos versículos 44 até o versículo de número 48. Lucas 23, 44 a 48. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o velho do tempo, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. E, havendo dito isto, inspirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão, que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos perigos. Fecha os seus olhos e vamos orar, Senhor. Pai, nós te rendemos graças. Te rendemos graças por aquilo que vimos nessa representação, nessa noite. Te rendemos graças porque a obra do teu Filho foi completa e perfeita na cruz do Calvário. Rogamos agora que o Senhor dirija esse tempo, que a tua Palavra fale aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha plena liberdade de comunicar com os presentes aqui. E se porventura alguém que ainda não rendeu-se aos pés do teu Filho Jesus, possa fazê-lo. E que hoje seja um dia em que Cristo nascerá em seus corações. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu acredito que uma das piores sensações que a gente pode sentir, um dos piores sentimentos, é o de estar perdido. Hoje é primeiro. Hoje nós temos aí, qualquer um que tenha um aparelho celular, qualquer um que tenha o seu smartphone, consegue aí baixar um programa, um programa de GPS, um programa de coordenadas, um programa de mapas, que vão te orientar durante as suas viagens. No passado isso era difícil. No passado a gente tinha que correr a mapas geográfico, mesmo no papel. E era difícil, era ruim. Quando você tinha a sensação de que você estava andando quilômetros e mais quilômetros, e que estava tendo aquela sensação de que estava perdido. E nada pior do que estar perdido, do que estar acompanhado da esposa, e principalmente quando a esposa, há mais ou menos uma meia hora atrás, ela havia dito para você, eu acho que a gente devia ter entrado ali. Já passou a esconder? Quando ela disse, não era ali que a gente tinha que ter entrado? E você, não, é em frente. E depois de meia hora você percebe, eu estou perdido. E a gente, para não dar o braço a torcer, a gente fala, que paisagem linda, né amor? Olha, eu tenho essa voltinha a mais, só para compartilhar com você, a beleza da natureza. É ruim estar perdido. Eu me recordo de uma viagem que fizemos, muito tempo atrás, e olha, foi 21 anos passados, ando viajando com o meu pai, com a irmã Edna e com a minha família, nós andamos um bocado, hein? A gente estava indo para Pernambuco, mas andamos um bocado. Até percebemos que estávamos perdidos e que havíamos errado uma entrada. É a perda de tempo. Mas que bom, que bom, que nessa vida, enquanto temos vida, ainda que estejamos perdidos, a gente consegue se reencontrar e a gente consegue encontrar o caminho de volta e consertar aquilo que parecia estar perdido. Eu perguntaria para você, nessa vida a gente consegue, a gente consegue por um programa de GPS, e agora mesmo eu fui lá para São Sebastião do Paraíso, tudo perfeito. Cada entrada, cada saída, cada quilometragem, cada previsão de tempo, tudo perfeito. Deu tudo certinho. Não perdi uma entradinha. Mas eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais séria do que simplesmente essa de que se você já esteve perdido aqui nessa vida, em algum momento da tua história. eu quero fazer uma pergunta muito mais séria do que simplesmente perguntar se você já perdeu o caminho em alguma ocasião da tua vida. Eu quero, na realidade, fazer uma pergunta séria para ti. E a pergunta séria que eu quero fazer para ti que essa noite é, você sabe para onde você vai se você morrer hoje? Se você morrer hoje, para onde você vai? em que caminho você está trilhando na tua vida espiritual? Porque da mesma forma que nós temos um GPS, temos um programa de coordenadas, de mapas, que nos instruem a não nos perdermos nas estradas desta vida, nós temos também um GPS em nossas mãos, que se chama Palavra de Deus, que é um orientador preciso acerca de onde nós vamos após a morte. A morte é um fato que nós não conseguimos evitar. De todas as certezas e convicções que nós temos em nossa vida, uma delas é de que morreremos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser um pouquinho mais tarde. E mais uma vez eu te pergunto, para onde você vai após a morte? Qual será o caminho da tua alma após a morte? É importantíssimo você se ater a essa pergunta. É importantíssimo você conseguir responder a essa pergunta. Para onde você vai após a morte? Você sabe para onde você vai? a eternidade é algo muito sério, é algo muito crucial para que nós brinquemos com ela, para que nós não nos preocupemos com ela. A nossa vida e a vida que nós teremos após a morte é algo imprescindível a que nós nos preocupemos. Não é assunto para depois, não é assunto para mais tarde, mas é assunto para hoje, para aqui, agora. Nós, às vezes, confiamos questões da nossa vida, confiamos, por exemplo, o nosso dinheiro ao banco. A gente confia em entregar o nosso dinheiro no banco e a gente coloca o dinheiro no banco e a gente presume de que nada de ruim acontecerá com o nosso dinheiro e que o nosso dinheiro lá estará guardado. Confiamos, entregamos. Às vezes, podemos ter surpresas. alguém se lembra do plano Collor? Muito confiável em deixar o dinheiro lá. Entrego o meu dinheiro a essa instituição bancária e, de repente, acordamos todos nós iguaizinhos. 50 conto no bolso. Lembra dessa? No bolso, não, né? No banco. Nós entregamos e confiamos muitas coisas dessa vida. Muitas questões importantíssimas. Como, por exemplo, confiamos os nossos filhos numa instituição de ensino. Nós encomendamos os nossos filhos e dizemos vão para a escola. Confiamos que a escola promoverá nos nossos filhos algo de bom. E acabamos tendo surpresas. você tem acompanhado o que tem sido ensinado para os seus filhos nas escolas? Nós confiamos muitas vezes a nossa roupa, aquela roupa que a gente tanto gosta a uma lavanderia. A gente fala essa roupa merece um cuidado e a gente vai entrega em uma lavanderia. Você já teve o dissabor de pegar uma roupa na lavanderia e ver que destruíram ela? Às vezes você confia o teu cabelo naquela cabeleireira que você disse e foi indicada para você a melhor cabeleireira que existe aqui na região. E você confia os seus cabelos a ela e diz eu agora saio de lá com a princesa. Já saíste uma bruxa de um salão de cabelo em que você confiou? A gente entrega muitas coisas preciosas nas mãos de terceiros. O time da Chapecoense todinho no final do ano passado confiou em uma companhia aérea. e o que aconteceu? Pouco sobraram. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou falando de se entregar coisas preciosas confiar que essas coisas preciosas serão cuidadas e quantas decepções nós temos depois? Eu estou te chamando atenção desses fatos porque agora eu te pergunto você está entregando a tua vida a tua eternidade o teu espírito a quem? A sorte? Ah, está correndo tudo bem na minha vida? Pastor, para de falar de morte? Só tem um pré-requisito para se morrer qual é? Quem aqui está vivo? Dina amém Você já está pronto para morrer É só explica para morrer estar e a minha pergunta para ti é quem você vai confiar a tua vida? Uma roupa destruída? Uau! Menomale eu vou e compro outra Um cabelo que era para sair de princesa e sair de bruxa Hoje se tem chapinha hoje se tem tantas outras coisas e recursos para consertar ou até mesmo uma peruca O dinheiro que se foi se recupera com o trabalho do Senhor Mas de uma vida quando se vai como é que se recupera? A quem você está entregando a sua vida? Eu pergunto mais uma vez se você morreu hoje para quem e para onde você vai Para para pensar Provérbios 27 1 diz Não presumas o dia de amanhã porque não sabes o que produzirá o dia Tiago 4 14 diz Digo-vos que é a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece Vocês perceberam que o vapor aqui se foi? Eu estava fingindo que eu não estava aqui Melhor, né? A fumaça estava aqui Mas um instante ela se foi A vida do ser humano é assim E um instante ela se vai E a minha pergunta para ti é Para onde você vai após a morte? A quem você está confiando a sua vida? A quem você está entregando e confiando o teu Espírito? Jesus Cristo sabia para onde ele ia Em João 14 É um texto maravilhoso No Evangelho de João 14 Jesus começa dizendo o seguinte aos seus discípulos Não se turbe o vosso coração Crê-lhes em Deus Crê-lhes também Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou não teria jeito Vou preparar o lugar E quando eu for virei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também Mesmo vós sabéis para onde eu estou indo Então o discípulo pergunta Senhor nós não sabemos para onde o senhor está indo e como podemos saber o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Ninguém vai ao pai senão Jesus sabia para onde ele ia E Jesus na sua última frase Ele vem para autenticar isso Toda a sua mensagem pregada durante a sua vida foi autenticada na cruz do calvário Eu quero que vocês perdoem se uns aos outros Quantas vezes eu tenho que perdoar quem errou contra mim sete Eu te digo setenta vezes sete E Jesus na cruz do calvário tinha possibilidade de olhar para aqueles algozes de olhar para todos aqueles que o maltrataram de olhar para todos aqueles que o feriram amaldiçoados Mas o que fez Jesus? Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazer Ele autentica a sua mensagem permeada no perdão Jesus ensinou durante todo o seu ministério preocupem-se para onde vocês vão o tempo o tempo se aproxima eu irei ao meu pai o tempo se aproxima entrem pelo caminho creiam em mim quem crê em mim ainda que esteja morto viverá eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim na verdade na verdade te digo quem ouve a minha palavra crê naquele que me enviou tenha a vida eterna jamais entrará em condenação passou da morte para a vida todo que o pai me dá vira a mim o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu conheço as elas me seguem ninguém nunca as arrebatará da minha mão porque o meu pai que mais deu é maior do que todos e ninguém as arrebatará das mãos do meu pai eu e o pai somos um Jesus sabia para onde ele ia Jesus sabia para onde ele ia e a última frase de Jesus na cruz é qual pai pai nas tuas mãos entrega o meu espírito o teu espírito a tua alma é muito importante a tua vida é muito importante para Deus aqui quem você está entregando a sua vida a quem você está entregando o teu caminho em quem você está confiando não brinda com a tua vida hoje é dia de você dizer como Jesus só pai eu quero entregar a minha vida o meu espírito a ti não entregue a tua vida a incerteza não entregue a tua vida a religiosidade não entregue a tua vida a ninguém mais a não ser a Jesus porque ele sabe para onde ele ia e é para lá onde ele está que ele quer te levar também nessa última frase de Jesus Cristo pai nas tuas mãos entregue o meu espírito a vida após a morte se você é daqueles que está dizendo aqui morreu acabou levindo a vida nos apresenta que a vida após a morte a vida após a morte em Hebreus 9 27 está escrito aos homens está ordenado morrer uma só vez imediatamente após isso vem o juízo o juízo sobre nossas vidas é estabelecido no fato de que quem crê no filho terá vida quem não crê no filho jamais terá vida porque a vida após a morte meu amado e você está preparado para ela a quem você está confiando o teu espírito a quem você está confiando a tua eternidade ao acaso a quem você vai confiar a vida eterna que você tem Jesus Cristo sabia para onde iria Jesus Cristo sabia que havia vida após a morte e Jesus Cristo confia o seu espírito ao pai pai nas tuas mãos entrego o meu espírito não somente nessa frase eu percebo que a vida após a morte mas nessa frase nós vemos a plena certeza de Jesus em saber que ia para o pai hoje essa certeza é tua essa certeza é minha essa certeza pode pertencer a cada um de nós se você hoje adquirir o passaporte para essa última grande viagem da tua vida eu me recordo de um carcereiro um homem que estava cuidando de um grupo de presos isso ocorre numa cidade chamada filipos lá no capítulo 16 do livro de atos nos diz que Paulo e Silas estavam aprisionados encarcerados naquela prisão guardados por aquele carcereiro perto da meia-noite de Paulo e Silas cantavam louvores ao senhor sobrenaturalmente vem um terremoto que avala as escrituras daquele cárcere as cadeias se abrem e todos os presos se deem livres o carcereiro após o terremoto aquela fumaça poeira sobe e quando começa aquela poeira desvanecer o carcereiro vai observar o que ocorreu vê todos os cárceres abertos e ele sabia que ele teria que pagar com a sua própria vida pensando que todos os presos haviam fugir ele toma uma espada em suas mandaria tirar a sua própria vida Paulo e Silas dizem para homem pare não faça isso contra sua própria vida aqui estamos todos nós nós não fugimos aquele homem se prostra aos pés de Paulo e diz senhores me diga que é necessário que eu faça para que eu possa me salvar em Atos 16 31 Paulo olhando para ele diz rapaz eu só tenho uma palavra para te dizer crê no Senhor Jesus e serás salvo a mesma palavra de Paulo ao carcereiro é a palavra que a Bíblia tem hoje para ti crê no Senhor Jesus e serás salvo crê no Senhor Jesus que serás salvo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim Jesus sabia para onde ir e Jesus hoje quer dar a mesma certeza e convicção a você mais uma vez eu te pergunto para onde você está indo na última grande viagem da tua vida se tua respiração cessar hoje se teus olhos fecharem para onde você vai a intermidade é crucial é muito importante para você brincar com ela Jesus sabia para onde ir e o seu último suspiro e a sua última palavra foi pai nas tuas mãos entrega meu espírito não somente a morte é algo real e a vida após a morte não somente nessa frase Jesus expressa que ele sabia para onde ia como eu vou te dizer entregar a sua vida ao pai é a melhor coisa que você pode fazer hoje entregar o teu espírito a tua eternidade ao pai hoje é a melhor decisão da tua vida não saia daqui com incerteza não saia daqui com insegurança não saia daqui com a dúvida não saia daqui pensando você pode pensar nesse assunto depois a roupa estragada na lavanderia o cabelo prejudicado no cabeleireiro o caminho perdido na estrada dessa vida tudo isso tem jeito mas o qual o qual o qual me salvou e o qual pode salvá-los se vocês retiverem da mesma forma como eu vos entrego Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus mais uma vez eu faço essa pergunta para ti e responda com sinceridade para onde você vai após a morte a quem você vai confiar o teu espírito a quem você vai confiar a tua vida a vida após a morte Jesus sabia para onde ia e entregar o seu espírito e a sua vida ao Senhor é a melhor decisão que você pode fazer na tua vida Páscoa é isso é renascimento Páscoa é isso é ressurreição Páscoa é isso é vida eterna aquele que ressurgiu dentre os mortos diz certamente cedo venho ora vem Senhor Jesus se for hoje a quem você confiou a tua vida fecha os teus olhos fecha os teus olhos a minha última pergunta para ti hoje é a seguinte será que alguém aqui hoje nessa noite que gostaria de dizer como Jesus disse pai hoje nas tuas mãos eu quero entregar a minha vida Deus hoje em tuas mãos eu quero entregar o meu espírito Deus hoje em tuas mãos eu quero entregar a minha eternidade eu não quero sair daqui sem saber para onde eu vou como Cristo disse no último instante da sua vida imagine que hoje fosse o último instante da sua vida e pode ser a morte não manda recado a morte não manda Cristo só tem um caminho que pode te levar ao pai só tem um caminho que pode te levar a eternidade como ele na glória não se turbe o vosso coração creio em Deus crente também em mim na casa de meu pai há muitas moradas tenho uma pra ti meu amado Jesus pra onde tu vais mostra-nos o caminho disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém tem o meu pai senão por mim se Deus hoje toca o teu coração se você hoje no teu coração quer ter a mesma convicção que Jesus Cristo teve na cruz do calvário se você hoje quer confiar a tua vida ao reino dos reis ao senhor dos senhores ao Deus todo poderoso criador dos céus e da terra ao Deus santo puro perfeito justo ao Deus misericordioso que te ama e que enviou o seu filho Jesus pra que morresse na cruz do calvário por ti se hoje meu amado você está aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus e quer dizer hoje bom Jesus pai hoje nas tuas mãos entrego a minha vida receba a minha vida senhor receba o meu coração ó pai eu quero ter certeza da eternidade eu quero confiar a minha vida a ti eu quero confiar a minha eternidade a ti se você hoje crê que na cruz do calvário Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue pelos teus pecados e hoje quer abrir o seu coração ao Senhor Jesus e entregar o teu espírito e a tua vida ao pai diga pastor olha aí no teu lugar levanta tua mão não deixa passar essa oportunidade a quem você confiará a tua eternidade pastor eu quero confiar a minha eternidade a Deus levanta a sua mão se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus amém amém estou vendo a sua mão levantada que decisão importante entregar a vida entregar o coração entregar a eternidade a Deus louvado seja Deus Deus amém 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 há mais alguém aqui presente eu quero entregar a minha eternidade a Deus eu quero entregar a minha vida a Deus eu quero entregar o meu coração a ele eu quero confiar na minha eternidade eu não sei do dia de amanhã mas eu quero dizer como Cristo disse pai nas tuas mãos entrego a minha vida mais alguém levanta a sua mão jovem estou vendo uma mão na praia levantada amém amém louvado seja Deus louvado seja Deus vamos ficar de pé vamos louvar a Deus mais uma vez vamos cantar novamente aquela canção que nós cantamos aqui o ministro do culto que diz que o véu que separava já não separa mais Jesus em tua presença reunimos-nos aqui tenha essa certeza o texto que nós lemos diz que houve trevas em toda a terra rasgou-se ao meio o véu do templo hoje imagine que esse caminho foi aberto para a salvação eu quero convidar você que levantou sua mão eu quero convidar aqueles que levantaram suas mãos aqui hoje a que possam agora selar essa decisão eu quero estar aqui na frente eu teria um prazer imenso em apertar a sua mão e em dizer louvado seja Deus por sua decisão vem à frente enquanto cantamos vem à frente enquanto cantamos eu gostaria que você selasse essa decisão aqui diante de nós vai nas tuas mãos entrega o meu espírito amém Jesus em tua presença reunimos-nos aqui contemplamos sua face e reiremos nos a ti pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos eu completo acesso ao coração do par Jesus em tua presença mais mais alguém mais alguém agora fala vai nas suas mãos entrego a minha vida vai nas suas mãos entrego o meu espírito mais alguém hoje gostaria de abrir o seu nome entregar a Jesus faz de lugar de bom essas citas aqui eu o meu completo acesso ao coração do par o que separa a flor já não sem hora é mais a luz que o glória da tua grana agora brilha e cada dia brilha nós só pra te adorar e fazer seu nome se agir e te dar o 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 deixamos nós aqui deixamos nós nós aqui hui pai nós te louvamos por essas vidas que vieram à frente do conheço os corações eu quero que o senhor agora oh pai, dê segurança dê certeza a cada uma dessas pessoas que tiveram coragem de sair de seus lugares de declararem aqui que querem ter a mesma convicção que o teu filho Jesus teve no último momento da sua vida de dizer, pai, mas como as mãos entregam o meu espírito a que essas vidas que aqui estão na frente tenham essa segurança e essa certeza de que no último suspiro de suas vidas a vida dele será recebida por ti na glória sela estas vidas com o teu santo espírito em nome de Jesus amém, amém, amém Sida, vem à frente eu queria que a Sida queria pedir para a Tainá também Tainá, ajuda a tua mãe hoje eu queria que vocês que vieram à frente independentemente da decisão de cada um de vocês acompanhe a Sida e a Tainá para um tempo de reflexão para um tempo ali de aconselhamento para um tempo em que com mais clareza ela vai dizer a importância da decisão de cada um de vocês tá bom acompanhe-se por favor decisão mais sublime de nossas vidas é saber para onde a gente está indo que bom saber que lá em Monapel a nossa família está lá reunida e lá está tendo salvação Deus está agindo é bom saber lá no parque industrial a família de Deus aqui de Imbuguaçu estava lá reunida ontem e lá Deus resgatou vidas é bom saber que aqui hoje nós nos reunimos todos os domingos Deus tem operado no meio da nossa igreja e tem resgatado vidas você está feliz diga bem eu estou que Deus nos conduza nos seus caminhos que Deus te use essa semana dá uma olhada no teu mar é tão bom ver Cristo assim de plena cheia cumprimenta quem está com um sorriso agora não há fim desejo uma excelente semana uma semana de vitórias uma semana de de graça uma semana de luz do Senhor brilhando através de nossas vidas que tantas outras almas cheguem ao conhecimento da verdade pelo teu testemunho essa semana pela tua vida louvado seja o nosso Deus bem-vindo a todos os nossos estudantes hoje 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 bonitos isso é o que quer dizer feliz Páscoa eu não recebi ouvir de Páscoa não recebi também a minha charroia se recebem já é o chocodá mas eu digo não é isso que faz uma Páscoa feliz não é o chocolate que faz uma Páscoa feliz o que faz uma Páscoa feliz É saber que nesse dia Exatamente num domingo como esse O nosso salvador Que ressuscitou E foi isso que deu pra gente a certeza Da vida eterna Uau, eu posso dizer só salvo Eu sei que no último momento da minha vida O Senhor estará de braços abertos Pra receber o meu espírito Como foi com Estevão apetrejado E a Bíblia diz que ele levantou Seus olhos aos céus E viu o Filho de Deus Na direita do Pai De braços abertos E as únicas palavras de Estevão Foram as mesmas de Jesus Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito E ele foi embora Eu vou um dia Não precisa ser hoje, mas eu vou um dia Eu vou, eu vou Se for hoje, aleluia, amém Mas você tem certeza? Você está indo embora com essa certeza ou não? Você sabe pra onde você vai? Já confiou a tua eternidade ao Senhor? Amém Então diga comigo Pai Pai Nas tuas mãos Nas tuas mãos Não se ouviu Tá bom? Mas vai por Deus Em nome de Jesus Excelente semana E aí Obrigado.